Olá, Desenvolvendo! Tudo bem com você? Desenvolvendo, no vídeo de hoje, iremos para um novo episódio da série Compartilhando experiências e conhecimentos do estágio de observação 1. Se você perdeu algum vídeo desta série e quer assistir, quer acompanhar esta série desde o início, fique tranquilo, tranquila, que temos uma lista de reprodução aqui no canal, onde estão todos os vídeos desta série, organizado tudo certinho para você. Desenvolvendo, no vídeo de hoje, iremos falar um pouquinho sobre o terceiro capítulo do livro Clínica Peripatética, o livro que usamos como referência no estágio. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo! Desenvolvendo, no capítulo 3 do livro Clínica Peripatética, o autor Antônio Lancet compartilha como é que foi o seu diálogo, a sua conversa, o bate-papo que ele teve com Domiciano Siqueira, que é um homem que teve toda a sua vida, tem toda a sua vida direcionada para, profissional, direcionada para saúde, educação, teve bastante vivências na elaboração de programas de prevenção a AIDS, aos indevíduos de drogas. Também teve uma vivência no projeto de redução de danos e se tornou líder lá em Porto Alegre. Eu gostaria de saber se você conhece essa política, se você já teve contato com esse tema, redução de danos. Deixe aí nos comentários. Esse ano conta que a proposta de redução de danos surgiu em Porto Alegre no ano de 1995, no mês de dezembro, quando duas pessoas da área da saúde e do meio ambiente decidiram ir para Brasília para começar a escrever o projeto. No ano de 1996, no mês de janeiro, Domiciano foi convidado a fazer parte do grupo. No começo, o grupo era composto por mais ou menos oito pessoas, a maioria eram ex-usuários de drogas e até agosto de 1996, eles ficaram somente discutindo o mesmo projeto, debatendo as ideias e assim por diante. Até que no mês de setembro de 1996, eles decidiram ir a campo. E aí eles começaram a fazer plantões nas unidades de saúde e essa ida a campo, esse movimento, fizeram muitas pessoas aderirem ao projeto, como também fizeram algumas pessoas desistirem por medo. Domiciano, através desse diálogo, desse bate-papo que ele teve com Antônio Lanzetti, ele compartilhou assim várias observações que ele teve através dessa vivência dentro do projeto de redução de danos. E algumas observações eu separei para compartilhar aqui com vocês, pois eu achei muito interessante. Domiciano comenta, conta, que ele observou que a vida dentro das favelas, das vilas, funciona um pouco diferente, por conta da forma deles viverem ali. Por exemplo, por conta dessa agitação, geralmente as pessoas que moram ali, dormem mais tarde e acordam um pouquinho mais cedo. E aí ele observou que se essas pessoas precisam ir no posto de saúde, elas precisam entrar no sistema, se adequar ao sistema e acordar um pouquinho mais cedo para chegar no posto às sete horas. Então, Domiciano observou que essas pessoas têm dificuldades de ter acesso a esse direito, de ter acesso aos postos de saúde. Justamente por falta dessa conexão que o sistema, que o posto de saúde não tem com a realidade das pessoas que moram ali. Então, os postos de saúde estão ali perto deles, mas não servem para eles, pois não funcionam de acordo com as suas realidades. Para Domiciano, compreenderam compreender o funcionamento, compreender o espaço onde você vai inserir, onde você vai desenvolver o seu projeto, é entrar em sintonia com o todo. Ele conta também que as pessoas que moram ali podem não entender compreender claramente a falta de conexão que o sistema tem com suas realidades, mas certamente sente isso com intensidade. No momento em que vão buscar ajuda, no momento que estão enfrentando algumas dificuldades, nesse momento de ir buscar um amparo, eles sentem o quanto de dificuldade que eles têm para encontrar esse amparo, que muitas vezes não encontram. Estão desenvolvendo aí que a gente entra na proposta da redução de danos. Os redutores, eles entram na vida das dessas pessoas, primeiramente para se conectar com a realidade dessas pessoas, entender a história dessas pessoas, saber quais processos elas estão inseridas e como esses processos funcionam. Então, os redutores não entram na vida dessas pessoas tentando tirá-las do grupo que elas fazem parte, da vida em que elas vivem. Muito pelo contrário, eles não têm essa finalidade. a finalidade. Os redutores também não chegam na vida das pessoas causando guerras com drogas ou com qualquer outras práticas. A finalidade dos redutores é se relacionar com essas pessoas, entender as suas histórias. E isso, muitas vezes, eles não expressam em palavras, mas as pessoas percebem, as pessoas entendem, porque esta proposta, esta finalidade está integralizada nos redutores e como consequência, e a consequência é que isso reflete nas atitudes, nos comportamentos desses redutores e as pessoas acabam percebendo, entendendo a proposta da redução de danos. Esse ano acrescenta que quando eles entram nas comunidades, nos lugares, a ideia não é fazer uma campanha de prevenção ao uso de drogas ou uma campanha de combate às drogas. A ideia é estar ali para se aproximar, se aproximar da realidade do outro e compreender. E a partir do momento desta compreensão, aí sim começar a pensar em propostas e intervenções, soluções, soluções práticas para diminuir o dano na saúde do outro, para buscar maneiras para preservar, garantir a saúde do sujeito e também de promover a autonomia, de promover o empoderamento do outro, do sujeito. Então a gente pode ter, assim, pensar que a proposta de redução de danos parte do princípio do conhecer para compreender a realidade do outro, os motivos, as suas histórias, e esse princípio eu percebo que acaba abrindo caminho para a gente conhecer o outro de fato, para conhecer o outro na sua essência livre, dos preconceitos, dos significados que muitas vezes a sociedade atribui, por exemplo, as pessoas que fazem uso da bebida de forma descontrolada e acaba que tem uma relação de dependência, as pessoas que são usuárias de drogas, as pessoas que vivem em situação de rua, entre outros grupos que são excluídos pela sociedade. Então, quando parte desse princípio de conhecer e compreender, a gente acaba que se aproximando da essência mesmo do outro. Nesse bate-papo, Antônio Lanzetti tem a seguinte pontuação. A ideia de basear o tratamento na abstinência ou na chamada desintoxicação parece não trazer mudanças para a vida da pessoa. Ela aprende a ficar abstinente por um tempo, mas ela não está preparada para a vida. Então, ele fala que a essa altura do campeonato, essa estratégia é uma estratégia fracassada. A ideia é simples, você faz terretido e suprima. Você acaba suprimindo a relação, a vontade do sujeito por um tempo, mas depois ela reaparece. Ou seja, não houve mudanças fundamentais na história dessa pessoa. Então, desenvolvimento, a redução de danos parte da força do sujeito, parte da autonomia do sujeito, no sentido de buscar conhecê-lo, entender a sua história, sem classificá-lo segundo o tipo de droga que ele consome. A redução de danos também tem a finalidade de gerar uma experiência, uma vivência com o sujeito, uma vivência que possa promover também uma mudança no outro em relação à sua vida e às drogas. Domiciano pontua, a proposta da abstinência é uma proposta que valoriza a possibilidade eminente de fracasso. E a redução de danos valoriza a possibilidade de vitórias. E o exemplo disso é a estratégia que a redução de danos usa, que eu vou compartilhar com vocês neste momento. Ele propõe as pessoas que são viciadas, por exemplo, no cigarro, que retirem o cigarro mais fácil do dia. E aí, no outro dia, ao invés de chorar no fracasso, de tentar se parar de uma vez, vai comemorar uma vitória. E aí eu posso ouvir daqui alguém perguntando, mas Tram, o que seria o cigarro mais fácil? As pessoas que fumam, normalmente, elas dizem, ah, o cigarro mais fácil para mim é aquele que eu fumo antes de dormir. Esse eu consigo ficar sem. Então, geralmente, a pessoa tem aquele cigarro que ela consegue ficar sem durante o dia dela. Às vezes é antes de dormir, às vezes é antes de jantar, etc. Então, a redução de danos propõe que ela retire esse cigarro mais fácil. No outro dia, provavelmente, ela vai se sentir capaz de fazer novas tentativas e até mesmo de dar algum avanço. Domiciano pontua que é importante que essas pessoas tenham essas pequenas vitórias. Pois, além dos fracassos que geralmente elas têm, que elas sentem, que elas têm que lidar, existem todos os outros fracassos que a própria sociedade joga em cima dessas pessoas. culpam elas por tudo que existe de ruim no mundo. Por exemplo, pelos assaltos, pelas mortes, pela violência. Esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as seleções que eu separei para vocês. Eu achei bastante interessante essa conversa que Antônio Lanzetti teve com o Domiciano Siqueira. Eu achei muito interessante. Me provocou bastante... Provocou várias reflexões. Gerou um pouco de incômodo também, né? A forma que muitas vezes eu olho para essas pessoas. A forma como às vezes eu julgo, falando que é muito fácil parar de ter determinada prática, parar de fazer uso de determinada coisa. Às vezes a gente está desse lado e a gente fala que é muito fácil. É só parar de uma vez, é só ficar sem, é só dizer não. Mas não é a simples assim. E sem contar também que tudo fica mais difícil quando a gente observa que essas pessoas, para elas pararem, elas precisam aprender a viver na sociedade que faz o uso, que faz o incentivo diariamente da bebida, das drogas, de várias formas. Então, como ficar sem aquilo que eu me tornei viciado? Como ficar sem uma sociedade que incentiva? E ao mesmo tempo, como continuar com esse vício em uma sociedade que julga? Então, a mesma sociedade que incentiva e a mesma sociedade que julga. Então, eu achei muito interessante esse diálogo que eu tirei desse livro aqui. Foi o livro que a gente usou como base. Eu achei interessante por isso mesmo. Que gerou várias questões aqui dentro de mim. E eu tenho certeza que essas questões, que essas reflexões que eu tive, vai me tornar uma pessoa mais compreensiva. uma pessoa que vai mais disposta em ouvir o outro e em dar voz mesmo para as pessoas, ao invés de ficar alimentando esses significados, esses preconceitos que muitas vezes a gente tem dentro de nós, devido às nossas vivências e assim vai desenvolvendo. Gostei bastante, eu super recomendo esse livro, acho muito bacana. E era isso, desenvolvendo no próximo episódio. Eu ainda acho que vou continuar falando sobre redução de danos, porque depois do terceiro capítulo, tem o quarto capítulo. que fala sobre redução de danos como ampliação da vida. Acho que esse capítulo também vai ser interessante inserir aqui na nossa série. E aí eu quero saber, desenvolvendo, vocês estão gostando dessa série? Está agregando? Lembrando que tudo que eu falei aqui, em alguns momentos que eu fiz as minhas próprias observações, nada é exato, né? Até mesmo que a conversa desses profissionais aqui, nada é uma verdade absoluta, né? A gente tem que realmente questionar em tudo que a gente ouve, tudo que a gente escuta, porque assim que a gente vai se desenvolvendo. Então, deixem nos comentários, ah, eu concordo com isso, não acho que é assim e tal. Acho que é bacana ter essa interação, e desde que ela seja saudável e com respeito, né? Não adianta vir aqui nos comentários, ah, estranho, não é assim, sabe? Não é uma forma agressiva, não. Acho que é com respeito a gente consegue sim ter um debate, discordar do outro, discordar é válido, é saudável, desde que seja feita de uma forma respeitosa. Era isso, desenvolvendo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de valorizar o meu trabalho, curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo, caso não seja inscrito. Também me acompanhe no Instagram, arroba Franciele Silva Real. No mais, um beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia. Tchau! Nossa, esse vídeo falei bastante, né? Eu não sei se falei bastante, ou eu me empolguei, ou realmente eu tô com dor de garganta. Eu não sei lá o que aconteceu, eu tô com dor, eu não lembro do último vídeo, não lembro, sim. Mas são poucos vídeos que eu gostaria, não digo, eu não tô cansada, assim, sabe, de falar esse vídeo, eu cansei. Mas acho que foi importante, foi legal, gostei. Então. Pera, amabora Franciele Silva. Eu tô aqui. 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 Obrigado.